Olha, o Instituto de Identificação de Sergipe prepara atendimento para estudantes do Enem. Atenção, estudantes, atenção, pais, mães, seu filho vai fazer o Enem, precisa da carteira de identidade. De hoje até o dia 28 de junho, o Instituto disponibilizará atendimento aos alunos do terceiro ano do ensino médio que ainda não possuem o RG ou a Carteira de Identidade Nacional. Quem tem mais informações agora é prestação de serviço aqui no Balanço Geral. Abre o telão, é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. É com você, Douglas. Pois é, Fábio, exatamente isso. Para evitar aquela coisa de chegar de última hora, como aconteceu nos anos anteriores, em que o pessoal ia fazer o Enem, mas de última hora descobriu, ah, eu tenho que ter a carteira de identidade. É isso aqui, em Chia, tal. Este ano, não. O diretor Genilson Gomes, aqui do Instituto de Identificação Paploscopista, o Endel da Silva Gonzaga, resolveu montar uma estrutura, um espaço dedicado ao estudante do terceiro grau que vai fazer o Enem. A partir de hoje, então, bom dia, Genilson. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a partir de hoje até o dia 28, o aluno do terceiro ano que vai fazer o Enem, ele tem de hoje até o dia 28 para vir aqui na sede, sem correria, atualizar sua carteira de identidade ou fazer a primeira via. Então, munido da certidão de nascimento, comprovante de inscrição ou matrícula no Enem e o CPF. E se for menor de idade? Importante a pergunta, Douglas. Menor de 18 anos deve estar acompanhado de seu responsável legal. Mãe, pai, avô, avó, tutor, curador. Então, é importante estar acompanhado. Vocês criaram espaço aqui só para atender esses alunos? Nós readaptamos, realocamos a mão de obra para que consiga ter capacidade de atender, além do público normal já agendado que vem diariamente ao Instituto de Identificação, mas esse cidadão que vai fazer a prova. Há necessidade do aluno apresentar a carteira de identidade no momento que vai fazer a prova. Isso é inevitável. Aí ele se lembra, ó, tem que ir no Instituto. Nos anos anteriores, isso aqui foi uma buvuca, muito cheio, deu muito trabalho e não pôde como atender todo mundo. Infelizmente, de última hora fica complicado atender a população. São algo em torno de 5 mil, nossa expectativa, tirando a média de anos anteriores, são aproximadamente 5 mil pessoas que precisam da carteira de identidade para fazer a prova. Afinal de contas, é alunos das escolas públicas e privadas. E de última hora é complicado ele conseguir esse serviço. Então, semana passada encerrou a inscrição, já a maioria das escolas entram hoje nos períodos de férias, então o cidadão não vai perder nem o dia de aula. Ele vem essa semana ou na próxima e garante seu acesso à carteira de identidade. Quanto paga? A primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita. E a maioria dos casos, o cidadão vai ser na modalidade de primeira via da carteira de identidade nacional. Lembrando que a anterior não perde sua validade, mas se ele precisa fazer uma nova carteira de identidade assim, essa é gratuita. Ainda tem aquela história da identidade antiga, eu tinha que pagar pela foto, e agora eu vou pagar pela foto? Não. Todo o processo de coleta de fotos, digitalização de documentos é feito aqui no momento. O cidadão não paga nada mais por isso. Então, você pode vir, você que vai fazer o ENEM, ainda não tem a carteira de identidade, perdeu, não tem a segunda via, venha a partir de hoje até o dia 28. São duas semanas, Júlio, não é possível que essa turma vai deixar para chegar a última hora. Exatamente, são duas semanas, das 7 às 16 horas, então não é só no período da manhã. O cidadão, os pais que estão nos assistindo agora, confere se a documentação dos seus filhos está ok, porque se precisar, tem esse espaço de tempo para vir, com calma, com conforto, fazer seu documento. O horário de atendimento? Das 7 às 16 horas. De 7 às 4 da tarde, pode entrar aqui, vir direto no balcão, não tem burocracia? Sem burocracia. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso telefone, no 3194-2400, e terá mais informações quanto a esse atendimento. Ele está pronto para atender todos que vieram aqui? Nossa capacidade de atendimento está garantida. Independente dos alunos do terceiro ano que vem fazer para o ENEM e o público em geral? Nós temos já, esse perfil de cidadão do aluno que vai fazer o ENEM, já é uma capacidade que foi aumentada, estendida, para não comprometer o atendimento já ordinário de todo cidadão que já vem diariamente à saída do Instituto, seja ele agendado ou os preferenciais que não precisam de agendamento. Então, estrutura para contemplar a todos? Exatamente. Nossa capacidade de atendimento é estendida para atender a todos. Obrigado, Genilson. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês. Eu sou o Genilson Gomes, diretor aqui do Instituto de Identificação Papiloscopista, o Hélio Sontana. Portanto, você precisa, venha até o Instituto, fica aqui na rua... Porto da Folha, número 345, no trecho entre São Cristóvão e Laranjeiras, para poder situar melhor. Rua Porto da Folha, número 345, bairro Getúlio Vargas. Bairro Getúlio Vargas, próximo ao César. Eu volto a você, Fábio. Douglas, só um questionamento. Essa marcação para os estudantes do Enem, ela pode ser feita através da internet, por agendamento ou só presencialmente? Ou seja, o aluno terá que ir sem ter marcado pela internet. Você já fez a pergunta também, o atendimento normal, o atendimento normal continua normal, não vai afetar o atendimento das pessoas que já agendaram. Mas para o estudante, ele pode agendar ou tem que ir? Não, não tem agendamento, é presencial, ele chegando aqui e fazendo. Exatamente. A expectativa é que o cidadão, das 7 às 16 horas, venha a munir da documentação e nós garantimos o atendimento sem a necessidade de um agendamento prévio. Tá aí, Fábio. Não precisa agendar. Pode vir. Perfeito. Obrigado, Douglas. Obrigado a Jenilson, que é o diretor do Instituto de Identificação. Aproveito e cumprimento aqui a todos os funcionários lá do Instituto de Identificação. Portanto, se você vai fazer o Enem e precisa da carteira de identidade, precisa do BRG, das 8 às 16 horas, das 7, né? Das 7 às 16 horas até o dia 28. Você tem duas semanas, não tem agendamento pela internet. Você vai à sede do Instituto de Identificação na rua Porto da Folha e vai ter um atendimento diferenciado para tirar o seu RG. As pessoas, as pessoas que têm preferência, as pessoas que não vão fazer o Enem, que já agendaram ou que vão pessoalmente, presencialmente, terão também o seu atendimento sem nenhum problema. Vai lá tirar a sua carteira de identidade.